Olá, e a cidade de Barão de Malgaço vai ser beneficiada com a construção de uma orla turística, com calçadão, bares, restaurantes, playgrounds, iluminação e paisagismo. O governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, já publicou o edital de concorrência pública para a contratação de empresa que irá realizar a obra, orçada em mais de 10 milhões de reais. Os recursos são na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. A iniciativa faz parte das ações do programa Mais Mato Grosso. O empresário antenor Alves Júnior, proprietário do barco hotel de luxo A Lenda do Pantanal, publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que revela que o apresentador de televisão do SBT, Carlos Massa, o ratinho, está em Cáceres, hospedado no barco hotel. Aparentemente, o apresentador veio pescar no Pantanal de Mato Grosso. Pera, 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 pera. Está indo? Olha aqui, bom, eu estou aqui com o Júlio, que ele que é o nosso jefron, e ele é dono da xalana, e ele está oferecendo esse pedacinho de carne, caso você queira comer um pedacinho de carne, que é a costela que ele faz aqui, não sei se você vai querer esse pedacinho, mas é a costela que ele faz aqui na xalana com a gente. E Varzegrande comemora neste domingo, dia 15, 155 anos de fundação. Difícil de acreditar, mas a nossa cidade industrial começou como um campo para prisioneiros da Guerra do Paraguai, e hoje detém o segundo maior PIB da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, e o terceiro do estado de Mato Grosso, depois de Cuiabá e Rondonópolis, e um lugar de número 135 entre os municípios de todo o país. Tem na indústria o segundo setor mais relevante para sua economia, sendo que o primeiro é o setor terciário, atualmente a maior atividade econômica do município. É a segunda cidade mais populosa do estado, a sétima mais populosa da região centro-oeste, com população estimada em pouco mais de 290 mil habitantes, segundo o IBGE. Parabéns, Varzegrande! O que fundou este gigantinho abençoado! O que é bom morar em Varzegrande! Varzegrande! Um pedacinho do Brasil!